Eu queria falar de outra coisa, antes da gente entrar no assunto futebol, a gente entrar em outro assunto também, que foi o vídeo que o Ciro postou, ontem ele fez um tweet, né, falando que queria uma denúncia. Queria fazer uma, falar do ministro cirista, confirmou a denúncia que ele fez lá atrás, e a galera ficou tudo especulando, né, a galera, até os pretins acharam que ia ser alguma coisa envolvendo o Lula, ficaram morrendo de medo, mas hoje o Ciro postou um vídeo, né, falando que a denúncia dele sobre a corrupção de 19 milhões da emenda do relator, foi confirmada pelo ministro bolsonarista Wagner Rosário. E aí ele, enfim, falando que esse Wagner Rosário ele foi, falou assim, ó, a PF vai, dá pra desbaratar um esquema de corrupção. Meio que ele falou que seria meio que um aviso pra galera já se preparar e esconder e os lados escorreram e se esconderem, né? E esse Wagner, uma curiosidade sobre esse Wagner Rosário, esse Wagner Rosário foi o que foi na CPI da Covid e chamou a senadora Simone Tebbit de descontrolada, né? Teve essa atitude misógina aí com a senadora numa sessão da CPI da Covid. E eu não vi o PT comprando essa briga, né? Porque ela é crítica ao PT. Crítica, exatamente. Exatamente. É seletivo, né? É a luta contra o machismo seletivo, mas, enfim, vamos adiante. Pois é. Bom, vou começar agora com o Ricardo. Ricardo, você acompanhou isso. O que você achou da repercussão? Se é que teve alguma repercussão sobre isso que foi bem estranho, né? Geralmente, os vídeos de segunda do Ciro dão muita repercussão. Estranhamente, hoje, não deu nenhum. Eu não pergunto pra ver a revista Fora, o DCM, o Brasil 247, eu acho que gritam a pleno de pulmões quando sai uma manchete do Ciro criticando o Lula, mas quando o Ciro critica o Bolsonaro, eu não falo nada, né? Eu acho que não deve fazer bem pra narrativa criada dele que o Ciro só ataca o Lula. Então, eles só comentam manchetes tendenciosas e quando o Ciro fala do Bolsonaro, é esse silêncio todo, né? Mas a denúncia é grave, né? A gente espero que a Polícia Federal que sofreu muita tentativa de aparelhamento aí se dobrasse sobre isso mesmo e chegue aos fatos ali que estão debaixo dos panos, né? Sim. E assim, não foi só a mídia petista que se calou, não, viu? A mídia tradicional também. Ninguém da mídia... Eu não vi nenhum portal, não vi G1, não vi Veja, não vi... Infraimente. Não vi nenhum portal da mídia tradicional repercutir isso estranhamente, velho. Acho que a mídia tradicional também quer botar fogo mais nessa briga da esquerda, né? Exatamente, então. É muito estranho isso. É porque eles, assim, na minha leitura, eles ainda vislumbram uma terceira via que não seja o Ciro. Gente, a terceira via, se existe uma, é o Ciro Gomes. O próprio Montenegro falou, gente, no final de semana, já existe uma terceira via, ela se chama Ciro Gomes. Estão se disputando aí uma quarta, quinta, sexta via. E essa é uma verdade, é evidente, é óbvio. Mas, assim, no meu entender, talvez eles ainda acham que o Moro da vida, que o Dória, que o Leite possa ser esse candidato, entendeu? Que vai tirar o Ciro do terceiro lugar e vai disputar com o Bolsonaro para ir para o segundo turno contra o Lula. Isso não vai acontecer, gente. Sejamos realistas, o Lula é o favorito, é óbvio, mas a eleição daqui a um ano, o Bolsonaro provavelmente vai perder ainda mais apoio e o Ciro provavelmente vai crescer. Duvido muito que ele vai repetir seus 12% nessas eleições de 2022. A tendência é ele crescer. Não sei se é suficiente para ir para o segundo turno e, obviamente, vencer as eleições em um segundo momento, mas certamente ele vai crescer, porque é muito forte a militância, a estrutura que ele tem à disposição é muito melhor do que em 2018 e eu tenho lugar de fala para falar nisso. Eu trabalhei na campanha pessoalmente lá em São Paulo em 2018, eu vi de perto como é que era, agora está muito melhor e tem o João Santana em equipe, entendeu? Então, certamente, eles subestimam ainda muito o Ciro por isso, né? Só usam o Ciro ou só divulgam muito o Ciro quando ele detona o PT, quando ele aponta as irregularidades, as contradições do Lula e dos seus asséculos, entendeu? Sim. E, assim, o que é estranho também, assim, será que essa galera não noticiou por conta, para reforçar a narrativa ou porque tem alguém, tem telhado de vidro e tem alguém em Costa Quinte que eles não querem vazar isso daí, né? Pode ser. Porque é muito estranho, cara, uma denúncia grave dessa ninguém fala nada envolvendo o governo Bolsonaro, uma denúncia grave dessa envolvendo ninguém. Eu vi um site pequeno aqui, se eu até pesquisar aqui, também, no Twitter. Acho que é o Central Eleitoral, né? É. Eu vi aqui, esse site aqui de Pernambuco aqui, vou até compartilhar a tela para vocês verem. eu só vi esse jornal de Pernambuco aqui compartilhar, quer ver? Esse aqui, esse site de Pernambuco, o blog do Jamildo, até parabenizar ele por ter feito isso. JC. Que está ali no alvo, né? Após ameaça, Ciro Gomes disse que o ministro de Bolsonaro confirma sua denúncia. O pré-candidato falou sobre a questão envolvendo a emenda do relator. Quem publicou foi o jornalista Augusto Tenório. E ninguém mais. Se você colocar aqui, até voltar aqui para a pesquisa, Ciro Gomes, ministro Bolsonaro. Só tem ele, ó. Pois é, muito estranho isso, né? E claramente... Os outros aqui é coisa de nada a ver. Aqui você fala assim, já está falando do bate-boa, não tem mais nada. Pois é, e claramente o João Santana e a equipe fez esse vídeo e outros para reverberar na imprensa, no Twitter, que é onde gera barulho, onde é a disputa de narrativas. E não aconteceu nada. Por quê? Por que será? Por que será que tem, como você falou, a hipótese de ter pessoas envolvidas com um telhado de vidro? Ou essa que eu levantei, de que estão subestimando o Ciro, provavelmente, e estão vendo que o Ciro está crescendo aos poucos, mas está, e aí precisam, né, dar uma freada? Por quê? Por que chamaram ontem o Haddad de novo no Globo News? O Haddad, em dois meses, participou duas vezes daquele programa de debate, porque o Ciro foi só uma vez. Entendeu? Então, assim, são alguns movimentos que, assim, às vezes a gente não entende e, às vezes, a gente compreende, né? E é isso. Eles estão... Eles têm que dar um jeito de rebaixar o Ciro, de subjugá-lo. Porque ele é uma ameaça. É uma ameaça a esses liberais e, principalmente, a esses sacanas que estão no poder de extrema-direita. Pois é. A galera fala, e a própria mídia tradicional fica falando que o Ciro ataca o Lula, que o Ciro só... Só parece... Não é o Ciro só ataca o Lula. É porque você só repercute quando o Ciro ataca o Lula. Exatamente. Eles não veem o Ciro... Ataca não, é país críticas políticas. É porque o pessoal confunde crítica política e com ataca. Eles não assistem a Ciro Games, claramente, porque todo o Ciro Games, pelo menos um terço, o Ciro nem fala do Lula. É uma denúncia muito grave. Pode ser, Solon, que essa denúncia venha à tona, assim, de forma viral daqui a algumas semanas. Aí entra a gente, entra o João Santana. A gente vai ter que reverberar de novo esse vídeo. Já aconteceu, né? O Ciro já fez denúncias, inclusive aquela questão da Preto Brás, envolvendo o Paulo Guedes e companhia. Reverberou semanas depois que o Ciro fez a primeira denúncia, numa live, inclusive. Então, também entra o nosso papel nisso. Eu tenho quase certeza que daqui a alguns dias isso vai vir à tona de novo e aí a gente tem que mostrar que foi o Ciro o pioneiro nessa denúncia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.